Abertura Jesus Cristo No santuário do céu É justiça e amor Combinados pra salvar Jesus Cristo Lições do Santuário Verdade Presente Bem-vindo à série Lições do Santuário Verdade Presente Essa é a primeira de 10 lições Vamos juntos nessa jornada? Vamos estudar a Bíblia Já no primeiro livro, primeiro capítulo E primeiros versos Temos uma celebração ao Criador A Bíblia diz No princípio, criou Deus os céus e a terra E quando Deus fez a terra Fez a pangeia Fez um grande Um super continente Naquele tempo Não havia divisões na crosta terrestre E no meio da pangeia Plantou um lindo jardim E no meio do jardim Plantou a árvore da vida O plano divino Era que o jardim do Éden Fosse o lar de Adão e Eva Penso que se eles não pecassem Se passassem pelo teste De não comer do fruto da árvore Do conhecimento do bem e do mal O jardim se expandiria Até tomar toda a terra Então Deus retiraria o teste Do meio deles E ficariam livres do mal Para sempre Antes de criar Eva Deus criou os animais E trouxe pra Adão Dar nomes a eles Agora você imagina O final dessa tarefa Acho que Adão Estava se sentindo Muito sozinho Porque os bichos Tinham um par Todos eles Imagina o pensamento Do pobre rapaz O leão tem a leoa O elefante Tem a elefanta O rinoceronte macho Tem a rinoceronte fêmea Mas o varão Não tinha sua varoa E claro Que o criador Percebeu a solidão Do jovem E fez uma surpresa Pro rapaz Criou uma companheira Que era a cara dele E quando o moço Viu Eva Feita especialmente Para ele Adivinha o que aconteceu Pois está escrito Na bíblia Em Gênesis 2 23 É a primeira música Registrada na bíblia E ali nós vemos Que Adão Está cantando Para Eva Esta afinal É osso Dos meus ossos É carne Da minha carne E será chamada Varoa Por quanto Do varão Foi tomada A bíblia também Nos informa Que o casal Foi feito A imagem de Deus Que privilégio Eram jovens Saudáveis E felizes E receberam Fora do Éden Fora do Éden Infelizes E o seu descendente E este te ferirá A cabeça E tu lhe ferirás O calcanhar Falando em outras palavras Deus disse assim Filhos Vocês foram envenenados Pela serpente Mas eu tenho O antídoto Enviarei o salvador Que pisará A cabeça da serpente A bíblia diz Que Adão Gerou muitos Filhos E filhas Na pangeia O filho mais velho Chamava-se Caim E era muito rebelde É bem provável Que seus pais O tenham ensinado A ir regularmente Até a porta do jardim Para adorar o Criador E pedir perdão Pelos pecados Assim como Seu irmão Abel Esse era o filho obediente E seguia direitinho As orientações divinas Interessante Que em Gênesis 4 Encontramos Deus Procurando Caim E falando Que ele estava Correndo perigos Que via seu semblante Descaído No verso 7 Deus aconselha Caim Mais ou menos assim Olha Caim Você será aceito Se tomar um cordeiro E oferecê-lo A porta Vá a porta Deixe lá O seu pecado Mas em seguida Encontramos o relato De que Caim Não dominou O seu desejo De pecado Contra o seu irmão Abel E o matou Tão longe Longe da porta Do jardim do Éden Longe de Deus Caim formou Seu clã De filhos Desobedientes A Deus Cresceu E prosperou Na Pangeia Em Gênesis 6 Lemos que os homens Se multiplicaram Na terra Que os descendentes De Caim Se misturaram Com os descendentes De Sete E que a maldade Se multiplicou Na terra Agora imagine Esses homens Coexistindo No período Antidiluviano Sete Noé Enoque E a Bíblia diz Que os antidiluvianos Viviam quase Mil anos O verso 4 Diz que Naquele tempo Havia gigantes Na terra E também Depois Valentes Varões De renome Na antiguidade Como Deus Poderia cumprir A promessa Feita a Adão E Eva De que o salvaria Através do salvador Deus homem Como poderia salvar O planeta terra Se toda a terra Estava se corrompendo Rapidamente Porque rapidamente O mal Se alastrou Muito interessante Também É que de acordo Com a Bíblia O mal Não está se desenvolvendo Aqui Por milhares Ou milhões De anos Não Deus tem pressa Para resolver O nosso problema Com o mal E depressa Deus apresentou O seu plano Para salvar o planeta O dilúvio Aqueles que quisessem Se salvar das águas Entrariam na arca De Noé Era só isso Era apenas Obedecer Mas a Bíblia diz Que o dilúvio Veio Cobriu Toda a terra E levou A todos Apenas uma família Se salvou Mas ainda assim Daquela única família Deus reorganizaria O seu plano De salvação Lembra Lembra que falamos De uma serpente Que teria A cabeça pisada Ela picou O calcanhar De Adão Infectou A humanidade Com o pecado Porque a culpa De toda essa Tragédia Na terra É daquela serpente Que também é dragão A Bíblia fala A Bíblia fala sobre isso Em Apocalipse 12 Houve peleja Houve peleja Porque existe um conflito Porque existe um conflito Em andamento Porque existem dois senhores Disputando a atenção De cada ser humano Somos cortejados Pelo Criador E por aquele anjo Caído Um dos elementos Mais importantes Nesse conflito É o livre arbítrio Dado por Deus A cada um de nós Podemos fazer As escolhas certas Diariamente Ao lado do bem Ou ao lado do mal Lá no céu Lúcifer O primeiro anjo Criado por Deus A estrela da manhã De Deus Lançou dúvidas Perante o universo A respeito do governo divino Ele desafiou o Criador E Deus tem deixado Esse anjo Mostrar do que Ele é capaz Mostrar toda Sua maldade Claro que foi ele também Quem apareceu No jardim do Éden E levou Eva A cair em tentação Comendo do fruto Da árvore Que era proibido Como caíste do céu Ó estrela da manhã Filho da alva Como foste lançado Por terra Tu que debilitavas As nações Tu dizias No teu coração Eu subirei ao céu Acima das estrelas De Deus Exaltarei o meu trono E no trono Da congregação Me assentarei Subirei acima Das mais altas nuvens E serei semelhante Ao Altíssimo Na cruz Jesus pisou A cabeça da serpente E acabou Com as prerrogativas Do anjo caído De ser Deus E em breve Esse conflito cósmico Acabará E o mal Será aniquilado Para sempre Está tudo certo Podemos seguir Confiantes Após o dilúvio Muita coisa Muita coisa mesmo Mudou em nosso planeta Aconteceu a deriva continental E o super continente O continente único Se fragmentou Mas o plano divino De estar no meio Do seu povo Continuava o mesmo Porque o plano de Deus De encontrar seus filhos No meio do jardim do Éden Não deu certo Mas agora Deus então Planejava morar No meio dos seus filhos Nas terras de Canaã Canaã Era pedaço de terra Entre os continentes Habitados da época Observe o mapa Canaã Estava localizada Em posição estratégica No meio Dos continentes Habitados Olha só No meio Interessante isso Não é? Entre a Europa A Ásia E a África Ali nasceria o Messias Que salvaria seu povo Dos seus pecados Então Deus chamou Abraão Para sair de sua terra E ir para a terra de Canaã Deus disse assim Para Abraão Em ti serão benditas Todas as famílias da terra Porque Jesus Viria da linhagem De Abraão Por onde passava Aquele homem Ele levantava um altar Na porta de cada vilarejo Abraão levantava um altar Ele oferecia um sacrifício Prefigurando o sacrifício Do Cordeiro de Deus Que no futuro Morreria pela humanidade Com o tempo O povo de Deus Foi parar no Egito Então Deus chama Moisés Para conduzir Aquela multidão De volta para casa De volta para Canaã E sabe o que acontece Três meses depois Que saíram do Egito? Apenas três meses depois Deus fala com eles É isso mesmo É que está escrito Nos capítulos 19 e 20 Que Deus fala com eles No monte Observe isto No terceiro mês De saída Dos filhos de Israel Da terra do Egito No primeiro dia Desse mês Vieram ao deserto Do Sinai E ao terceiro dia O Senhor À vista de todo o povo Descerá sobre o monte Sinai Apenas três meses depois De juntar seu povo Deus vai falar Pessoalmente com eles É que Deus tinha Pressa Para acomodar aquele povo Deus tinha pressa Para fazer daquela Massa de gente Uma nação E nação Precisa de povo Território Governo Sede do governo Leis Exércitos E símbolos Por isso Deus tratou logo De se apresentar Para o povo Deus diz assim Eu sou o Senhor Teu Deus Que tirei-te da terra Do Egito Da casa Da servidão Em seguida Deus apresenta Suas leis Do seu sistema De governo Que não é Nem ditadura Nem democracia Mas é teocracia A lei moral Que está registrada Em ex do 20 E do alto Do monte Sinai A multidão Acampada no deserto Ouve Deus falando Em alto E bom som Não terás Outros deuses Diante de mim Não farás Para ti Imagem de escultura Não tomarás O nome do Senhor Teu Deus Em vão Lembra-te Do dia do sábado Para o santificar Honra teu pai E tua mãe Não matarás Não adulterarás Não furtarás Não dirás Falso testemunho Não cobiçarás Os dez mandamentos Expressam o caráter De Deus Indicam o modo Como devemos Amar a Deus E amar o nosso próximo Os dez mandamentos São tão importantes Que Deus orientou Moisés Para que guardasse As duas tábuas Num lugar Especial Depois de declamar Os mandamentos No monte Sinai Deus entregou Para Moisés As duas tábuas Contendo os dez Mandamentos Escritos por ele mesmo E assim que desceu Do monte Sinai Moisés guardou As tábuas Na arca Que havia feito Deus Deus também disse Deus também disse Para Moisés Que tomasse o livro Da lei E colocasse o livro Da lei Ao lado da arca Da aliança Do Senhor Assim Nas tábuas Estavam escritos Os dez mandamentos A lei moral Escrita pelo dedo De Deus No livro Estavam registradas As leis Civis Cerimoniais E sanitárias Dadas por Deus A Moisés Essas leis Regulariam A vida Da nação Emergente Então nós vamos Dar uma olhada Em cada uma delas Veja Uma lei civil Homem recém-casado Não sairá à guerra Nem se lhe imporá Qualquer encargo Por um ano Ficará livre em casa E promoverá A felicidade A mulher que tomou Que interessante isso No sistema de governo divino A lua de mel Deveria durar Um ano De fato O Criador valoriza Mesmo o casamento Veja só Então vamos dar uma olhada Numa lei de saúde Que está em Levítico 11 Levítico 11 Nos informa Sobre animais imundos Cuja carne Não deve ser ingerida Esse capítulo Fala de animais Que são impróprios Para o alimento Porque Sua impureza Está no DNA Também o porco Este O será Imundo Vamos ver agora Outra lei de saúde Será imundo Durante os dias Em que a praga Estiver nele É imundo Habitará só Sua habitação Será fora do arraial Esse verso Prescreve a quarentena Muito antes da medicina moderna Falar sobre isso E vamos ler agora Uma lei cerimonial O que tem oito dias Será circuncidado Entre vós Todo macho Nas vossas gerações A circuncisão Era parte das leis cerimoniais Mas era também Uma lei sanitária Essa cirurgia Feita no oitavo dia De vida do bebê Permitia Cicatrização mais rápida Menos sangramento Menos dor Agora pensa comigo Se eram leis Tão importantes E favoráveis Ao ser humano Por que é que seriam Só para os judeus Claro que não eram Só para os judeus Eram para a humanidade E vamos em frente Porque o povo Havia saído do Egito Há apenas três meses E Deus os preparava Para serem A maior nação da terra Ali estava o povo E a sua frente O território A ser conquistado Deus havia se apresentado Dizendo Eu sou o Senhor Teu Deus Apresentou suas leis E agora faltava A sede Do governo divino E me farão Um santuário Para que eu possa Habitar no meio Deles Talvez Moisés Tenha visto Uma maquete Tridimensional Da construção E fez tudo certinho De acordo com o modelo Que ele viu no monte Meses depois A construção Estava pronta E sabe o que aconteceu? Aquele povo Viveu uma de suas Mais extraordinárias Experiências Estou falando Daquela nuvem Que seguia o povo Desde o êxodo Eu gosto Dessa nuvem Aquela nuvem Que fornecia Sombra e luz Aquela nuvem Desceu Sobre o tabernáculo E a nuvem Cobriu a tenda Da congregação E a glória E a glória do Senhor Encheu o tabernáculo Você acha que aquela nuvem Era nuvem comum? No dia em que foi Erigido o tabernáculo Uma nuvem o cobriu Uma aparência de fogo Nuvem com aparência de fogo? Porque não era nuvem comum Esse fogo Era fogo Mas não queimava Porque o Senhor Teu Deus É fogo Que consome Diz a Bíblia É Deus Zeloso Eu gosto tanto disso E o projeto nacional Já tinha povo Território Governo Leis Faltavam as armas Nacionais Porque uma nação Também precisa de exército No segundo ano Após a saída Dos filhos de Israel Do Egito No primeiro dia Do segundo mês Falou o Senhor A Moisés No deserto do Sinai Na tenda Da congregação Dizendo Todo homem Da idade De vinte anos Para cima Todos os capazes De sair a guerra Em Israel Contareis Segundo Os seus exércitos O exército Dessa nação Seria constituído De homens Da idade De vinte anos Para cima E que não estivessem Lua de mel Por último A nação Precisava de símbolos Nacionais E Deus cuidou Desse detalhe Também Os filhos De Israel Se acamparão Junto Ao seu estandarte Segundo as Insígnias Da casa De seus pais Ao redor De frente Para a tenda Da congregação E aqui Estão Algumas bandeiras Vamos começar Com a tribo Mais importante Que é a de Judá Porque Jesus Seria da linhagem De Judá E essa tribo Ficava a leste Era a maior Tribo reunida Seu estandarte Era o leão Prefigurando Jesus O rei O leão Da tribo de Judá Ao oeste Estava a tribo De Efraim Com a bandeira Do boi Ao norte Estava a tribo De Dan Com a bandeira Da águia E ao sul A tribo De Rubem Com a bandeira Do homem Tudo pronto A nação Que marchava Para Canaã Tinha seu território A conquistar Logo ali Do outro lado Do monte O governo central Do todo poderoso Sobre eles A sede do governo O santuário móvel Totalmente preparado Para ser montado Em território nacional E as armas nacionais Tudo muito rápido No início Do segundo ano Tudo estava pronto Para que a maior Nação da terra Evangelizasse O mundo Que história Quanto amor Desse Deus Percebeu Que as ações divinas Seguem um ritmo Seguem uma espécie De ritmo De marcha Para frente E constante Deus teve pressa Ele queria acomodar Logo o seu povo Tirado do Egito Em Canaã Na Bíblia Nós não encontramos A vida se prolongando Nessa terra Em sofrimento E tristeza Por milhares E milhões de anos Essa teoria Faz parte Das muitas teorias Daquele anjo caído E Deus tem pressa Também De nos levar Daqui Para a nova Canaã Para a Canaã Celestial Precisamos Considerar A seriedade Do conflito cósmico Envolvendo O bem E o mal Conflito Que levou O criador A plantar A árvore da vida No meio Do jardim do Éden Representando Sua presença E ao mesmo tempo Plantar a árvore Do conhecimento Do bem E do mal Ao seu lado Penso que precisamos Decidir hoje De que lado Estamos nesse conflito Porque nessa guerra Não existe posição intermediária Ou estamos de um lado Ou estamos do outro Quando penso Que Deus deseja Estar no meio Da nossa vida Para nos abençoar Para nos proteger Eu penso também Que tantas vezes Nós damos ao Senhor A periferia Do nosso tempo A periferia Do nosso coração Hoje Agora mesmo É o momento De deixar Jesus Ocupar o centro De nossa vida Há um rio Cujas correntes Alegram a cidade De Deus O santuário Das moradas Do Altíssimo Deus está No meio dela Jamais Será abalada Entre pela fé No santuário celestial E descanse No Senhor No calamidade Não está Provo Galcast eyeletri Desta Ali Pes aplicat елю Ali Al Ali 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 Obrigado.